De volta com o nosso programa, vamos dar continuidade a esta palavra que fez muita diferença na minha vida e acredito que está fazendo na sua. E eu disse para vocês que até o versículo 24 dessa história do caminho de Emmaus, desses dois discípulos, Jesus escutou atentamente todo o relato desses dois discípulos. E que a partir do versículo 25 acontece uma mudança, onde Jesus começa a falar a esses discípulos, mas mesmo assim eles estão com os olhos fechados. Eles não conseguem ver que é Jesus que está ali ao lado deles, caminhando junto com eles. Olha só o que Jesus diz no versículo 25, e Jesus lhes disse, ó nésseos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Queridos, a partir desse momento, Jesus começa a usar a escritura a partir de Moisés e começa a falar sobre todos os profetas, falando quem era o Messias, o Messias que viria. A intenção de Jesus usar a escritura foi para que eles pudessem abrir os seus olhos, porque a escritura traz a nossa realidade, a escritura da palavra de Deus faz com que nós venhamos enxergar a nossa realidade. Teve um grande teólogo que eu gosto muito dele, que foi Santo Agostinho, e ele disse uma das coisas muito bonitas, ele diz assim que Deus escreveu dois livros. Deus escreveu a vida e a Bíblia. O primeiro livro escrito por Deus é a vida, e o segundo, a Bíblia. Olha só, e Deus escreveu o segundo livro, a Bíblia, porque o primeiro não andava muito bem por causa do pecado, por causa da maldade humana, porque o povo já não conseguia mais escutar a Deus e perceber a revelação de Deus. Então Deus escreveu o segundo livro, que é a Bíblia, para ajudar o ser humano a melhorar a sua vida, e para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus, ler as escrituras, para ajudar outras vidas. E olha só, e é na Bíblia que muitas vezes nós encontramos luz para transformar o nosso interior. E era isso que Jesus, relatando, os antigos profetas, relatando, começando por Moisés, relatando a eles, tudo que eles haviam falado sobre o Messias. Só que mesmo assim, aqui na palavra diz que mesmo assim, Jesus falando da Bíblia, Jesus relatando tudo, os discípulos, Cleopas e Maria, eles não conseguiram abrir os olhos, os olhos deles continuavam fechados e não conseguiram reconhecer aquele homem que estava ao seu lado. Por quê? Por que que eles ainda não conseguiam reconhecer Jesus? Por que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer Jesus? Porque muitas vezes nós conseguimos reconhecer a nossa decepção, reconhecer a nossa dor, reconhecer o nosso sofrimento, reconhecer os nossos traumas, as nossas mágoas, mas nós não conseguimos reconhecer Jesus que está do nosso lado. É a mesma coisa eles, os discípulos de Emmaus, com tudo que eles vinham ali conversando com aquele homem, os olhos deles ainda não estavam fechados. Só que o seguinte, a caminhada chega ao fim. Eles chegaram na sua aldeia, chegaram ali em Emmaus. E Jesus, diz a palavra, que Jesus fez que ele ia caminhar ainda adiante. Agora, o que fazer por esses discípulos? Acredito que Jesus pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? O que Jesus pensou naquele momento? Talvez, uma alternativa que Jesus tinha era continuar prosseguindo, continuar indo embora. Jesus não queimou nenhuma etapa. Jesus foi com eles, Jesus ouviu que eles estavam falando, Jesus deixou que eles expusessem todos os seus sofrimentos, todas as suas, toda a sua realidade, toda a sua dor. Jesus falou das escrituras, Jesus relembrou eles de tudo o que havia falado no Antigo Testamento, que tudo os profetas haviam falado no Antigo Testamento. Foi um caminho perfeito. Não queimou nenhuma etapa. Será que os esforços de Jesus terminou em fracasso? Porque, ao chegarem em Emmaus, os discípulos continuavam com os olhos como antes. Não reconheciam Jesus. Só que já era tarde. O dia, quando eles começaram a caminhada, era de dia. Era claro, só que já era tarde, já entardecia. Aí, os discípulos tiveram uma atitude e disseram assim para Jesus. Meu amigo, não vá caminhar agora, que já está tarde. Fique aqui conosco. Entre conosco em nossa casa. Olha que tremendo isso, essa atitude deles, né? Graças a Deus, por essa atitude dos dois discípulos em convidar Jesus a entrar na sua casa, eu acredito que, olha, naquela época, para os palestinos convidar para entrar na sua intimidade, era algo muito difícil. Somente amigos e familiares conviviam na intimidade das pessoas em seu lar. E aí, Jesus entrou, aceitou entrar, é claro. E Jesus, no versículo 30, 32, olha só. No versículo 30 diz assim, E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. Olha, é estranho para nós, porque não foi os de casa, os donos da casa, que tinha algo para oferecer para o convidado. Foi ao contrário. Jesus tirou o pão, era o convidado que tinha algo para oferecer para os da casa. Aqui diz que Jesus tirou o pão e partiu e deu a eles esse pão. Olha só, esse partir o pão era uma prática das primeiras igrejas primitivas. Esse partir o pão, quantas vezes esses discípulos não viam essa atitude de Jesus fazer enquanto Jesus estava no meio deles. Frequentemente era isso que Jesus fazia. Além dos seus milagres, além das suas curas, além de falar com grande intrepidez, quantas vezes Jesus sempre partiu o pão e dividia com as multidões, dividia com seus discípulos. Quantas vezes esse casal não viu esse exemplo de Jesus? Só que quando Jesus partiu o pão, Jesus desapareceu diante dos olhos desses dois discípulos. Olha que interessante. Jesus desapareceu. E para onde foi Jesus? Para onde está, pois Jesus, que depois de partir o pão, ele desapareceu. Olha só o que diz no versículo 31. Abriram-se, lhes então, os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Aí os dois discípulos disseram assim um para o outro. Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho este homem nos falava. E quando nos abriu, e quando nos abriu as escrituras, olha só que coisa, que algo interessante o relato deles. Depois que Jesus partiu, eles conseguiram abrir os seus olhos. Aí eles foram entender que quando aquele homem estava falando das escrituras, algo aquecia, algo ardia o coração deles. diz, olha só, muitas vezes, a nossa função não é só falar, chegar, e pregar, e falar a palavra, e mostrar a palavra. Isso sim, a palavra vem de encontro à nossa realidade de vida. A palavra arde o nosso coração. Mas, literalmente, o evangelho de Jesus é a ação, é a atitude, é usar a palavra, é usar a escritura, juntamente com a atitude. Com certeza, quando você fala da palavra para alguém, quando você tem atitude, é nessa tua atitude que as pessoas conseguem ver que Jesus está com você. É verdade. Foi o que aconteceu com esses dois discípulos. Ardia a palavra quando Jesus falava da palavra, ardia o coração, mas ainda não abriram os olhos. Foi na atitude de Jesus, na ação de Jesus, que eles conseguiram abrir os olhos. E é assim que nós temos que fazer. É falar da palavra, mas ser atitude, ação. Assim as pessoas vão conseguir enxergar, literalmente, Jesus nas nossas vidas. Foi, literalmente, no gesto concreto de Jesus, na sua prática, que os discípulos de Emaús o reconheceram. deixem as pessoas reconhecer Jesus na tua vida através da tua atitude, através da tua prática. Eu acredito que o ponto central do Evangelho são as escrituras, é a ação, é a atitude. Só assim nós vamos continuar nos movermos pela história, a continuar contando a história para muitos e muitos que estão aqui precisando de ouvir o Evangelho. Em Emaús, o importante foi abrir os olhos dos dois discípulos para que eles pudessem reconhecer o Jesus crucificado, o Jesus ressurreto. Olha que maravilha, que eu fico maravilhada com esta palavra porque depois do partir do pão que Jesus partiu o pão, Jesus desaparece e que eles abrem os olhos, mas para onde Jesus foi? Você já se perguntou isso? Jesus foi para onde? Foi para o céu? Jesus subiu? Para onde foi? Jesus foi para dentro do coração desses discípulos, Jesus foi para dentro do coração deles, Jesus foi para dentro do seu coração, ou melhor, Jesus está dentro do nosso coração. Agora, olhe o mais interessante desta palavra, Lucas 24, 33, 35 diz assim, e na mesma hora os discípulos levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles. Olha só, olha que interessante porque quando eles saíram de Jerusalém para Imaús, estava de dia, eles conseguiam enxergar tudo claramente, mas só não conseguiam reconhecer Jesus que estavam do lado deles. Agora, quando eles retornam, quando os olhos deles estão abertos, quando eles retornam de Emaús para Jerusalém, já é noite, já é noite. Agora, eles não estão mais com medo de voltar para Jerusalém? Porque, preste atenção, a cruz ainda está lá, o exército romano ainda está em Jerusalém, ainda há perseguição dos soldados romanos com relação aos discípulos de Jesus. Mas por quê? por que essa ousadia de voltar pelo mesmo caminho noite, eles não conseguiam enxergar muita coisa e enfrentar todos aqueles acontecimentos ali em Jerusalém. vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender essa ousadia desses dois discípulos? Porque até então, há pouco tempo atrás, eles estavam frustrados, com medo, desanimados. O que aconteceu agora com eles? O que aconteceu que eles conseguem enxergar o caminho de volta para Jerusalém? o que aconteceu com o medo dos discípulos? O que aconteceu com a tristeza desses discípulos? O que aconteceu com a falta de esperança desses discípulos? O que aconteceu que transformassem a coragem em ousadia? A tristeza em alegria? O que aconteceu? Jerusalém estava lá com todos os seus problemas. eu vou dizer para vocês o que acontece. O que aconteceu? Aconteceu que Jesus agora estava dentro deles. Eles conseguiram enxergar Jesus diante de todos os problemas. Eles conseguiram enxergar Jesus. Sabe por quê? Jesus ressuscitou. Eles agora tinham essa certeza e tiveram essa ousadia de abandonar toda aquela fragilidade. Eles tiveram a ousadia de abandonar toda aquela tristeza, toda aquela decepção e voltar para Jerusalém e continuar a fazer a obra de Jesus para anunciar as boas novas que Jesus lhe ensinou. no entanto que a palavra diz quando eles chegaram em Jerusalém eles foram direto lá com os onze falar das boas novas muitas vezes. Jerusalém é literalmente o lugar onde nós estamos. Olha, é o lugar onde as pessoas estão. É o lugar das cruzes, é o lugar do sofrimento, é o lugar das dores, é o lugar do dia a dia, do cotidiano, do desafio, é o lugar onde todos os dias nós temos que enfrentar, como muitos dizem, nós temos que matar um leão por dia, é o lugar onde nos assusta, o mundo tem nos assustado, nos inspira medo, enfim, Jerusalém muitas vezes é esse lugar onde nós estamos enfrentando. Só que Jerusalém é o lugar onde nós precisamos enfrentar, é o lugar onde nós não podemos deixar ele quieto, fugir dele de jeito nenhum, porque por mais que o mal possa aparecer nesta geração que nós estamos, nesta época, o bem prevalecerá, no final o Senhor vai derrotar todo o mal, isso é uma promessa que Deus nos faz, porque Emaús é o lugar da fuga, Emaús é o lugar onde eu me refugio, onde eu não quero enfrentar os meus problemas, onde a história tudo acabou e você volta para Emaús dizendo, bom, tudo acabou, então está tudo bem, eu me conformo que a minha história acabou, só que eu quero lembrar que Jesus ressuscitou, é isso mesmo, Jesus ressuscitou e isso os discípulos conseguiram ver, Ele ressuscitou e agora eles voltam de noite, só que Jesus que está dentro deles é a luz que ilumina toda aquela escuridão do caminho de volta para Jerusalém, Jesus é a luz que nos ilumina diante este mundo tenebroso, você pode se enfrentar tudo com Jesus dentro do seu coração, nada acabou, porque Jesus ressuscitou, essa é a novidade, nós temos um Jesus ressurreto, o nosso Messias ressuscitou, Ele vive, vive para sempre e Ele está dentro de nós e por isso nós podemos continuar, nós podemos continuar contar a nossa história, nós podemos continuar sim vivendo neste mundo e além de viver não só para nós, não só para os nossos familiares, mas viver para o nosso próximo, nós podemos sim repartir o nosso pão, mesmo que seja pouco, nós podemos sim repartir, que a atitude como Jesus teve com eles, a atitude de repartir o pão, para que muitos venham ver Jesus na nossa vida, não tem mais desesperança, o que nós temos é esperança, não tem mais tristeza, o que nós temos é alegria, não tem mais medo, o que nós temos agora é coragem, ousadia, que abram os nossos olhos hoje, que abram os nossos olhos hoje, para que nós possamos ver e conseguir enxergar que Jesus ressuscitou e Ele está dentro de nós, essa é a mensagem, essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje, que Jesus está do nosso lado e muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós conseguimos enxergar muitas coisas, nós conseguimos ver muito das nossas derrotas, das nossas angústias, mas nós não conseguimos ver que Jesus está do nosso lado sempre e que Ele nunca vai apartar de nós, Ele ficará conosco até a consumação dos séculos. Essa palavra que eu quero deixar para vocês e eu acredito que abençoou muito essa palavra na minha vida e tem abençoado e vai abençoar você. E eu quero que você neste momento você ligue, você ligue para a nossa produção, que você venha pedir oração por todos, por todos, pela pessoa que você acha que está aí com medo, não está com coragem, está desanimando, está decepcionado, porque eu vou dizer para vocês as coisas do mundo vão nos decepcionar, as coisas que se veem vão nos decepcionar, mas nós temos que olhar como o apóstolo Paulo diz para as coisas que não se veem, porque essas sim são eternas. Então, eu quero no próximo bloco orar pela sua vida, eu quero estar orando juntamente com você e com todo o Brasil, então ligue, nós vamos para um breve intervalo, dá tempo de você pegar o telefone e ligar para este número que está aí na sua telinha, que no próximo bloco nós vamos orar por vocês. Então, até mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.